Fala galera, aqui é o Bruno, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, é, e dessa vez trazendo mais um vídeo da série do Detonado de Monster Hunter Freedom Night. Já tem um tempão que eu não trago vídeo dessa série, não é? Pois é pessoal, eu por muito tempo fiquei pensando se eu ia realmente continuar com o Detonado, né? Já que já tinha bastante tempo que eu já tinha começado ele, mas como a minha regularidade nunca foi muito boa, então acabou que o pessoal que estava acompanhando acabou jogando mais as quests, né? Fazendo, avançando por conta própria, e isso acabou fazendo com que o pessoal também não dependesse tanto assim do Detonado. Então como eu falei pra vocês no último vídeo, que foi o vídeo da Epinocatrice, eu vou tentar fazer esse Detonado agora a partir do High Rank, né? Uma vez que agora, como sendo caçadores High Rank, vocês já são capazes mesmo de poder jogar o jogo e já ter um conhecimento bem maior sem precisar ficar explicando tanto, né? Ficar sem... Ficar sem dependendo muito de conselhos e tal, você já tem mais liberdade pra poder fazerem as coisas, certo? Então aqui eu vou só fazendo as missões chaves, né? Pra poder o Detonado não ficar incompleto. Uma vez que, como se trata do Freedom Knight e não do Freedom 2, bom, Freedom Knight tem justamente as missões de High Rank da Vila, né? Então ficaria ruim não fazer elas. Então como eu falei antes, eu vou fazer a partir de agora do High Rank somente as missões que tiverem monstros que a gente não enfrentou ainda, né? Que forem monstros únicos. Porque, por exemplo, aqui no Detonado, se eu for fazer todas as quests colocando todos os monstros que a gente já fez ali no Low Rank, que fica muito chato pra vocês acompanharem também, porque vai acabar sendo... Ah, nossa, mas eu já vi aquele monstro High Rank, eu já sei como enfrentar ele. Tem uma coisa ou outra nova na movimentação dele, na forma que ele luta, mas não é tão diferente. E, infelizmente, os vídeos do Detonado não eram muito vistos aqui no canal. Então acaba que... Eu senti que muitos desses vídeos acabavam ficando um pouco chato pra vocês acompanharem, né? Então só os monstros que eram realmente mais chaves, eu notava que o pessoal assistia, né? Então eu vou tentar fazer isso, vamos ver como é que vocês vão... Como é que vocês vão reagir, né? A isso. E como sempre, eu vou mostrando as minhas estratégias, eu vou mostrando os equipamentos que eu fui fazendo, vou deixando a lista dos materiais, traduzindo também os diálogos de histórias que aparecerem. E pra ficar mais... Pra pelo menos ficar uma experiência um pouco mais completa pra vocês também, né? Então, assim... Como vocês podem ver, eu tô usando o mesmo set de antes da armadura do Azul e Ratalos, né? Que a gente fez com a nossa Natália. E no caso, eu fiz a espada que é a Centenarian Dagger. A Centenarian Dagger. Que no caso é a espada que a gente consegue fazer depois que a gente... Depois que fazemos o Laoshan na vila, né? E a gente recebe o Elder Thank You, lá da vovózinha. Então vou mostrar pra vocês aqui o material dela. Cadê... Create Weapon... Consorge... Que é essa aqui. Centenarian Dagger. Vocês vão ver que ela tem 864 de ataque, 70 de fogo, um bom fio verde e 15% de afinidade com o slot. No caso, se a gente comparar com a espada do Tigrex, que tem 816, ela é bem mais forte, né? Apesar da espada do Tigrex ter um fio azul, uma lasquinha de fio azul, esse fio não dura muito. São poucos golpes e não dá pra gente aproveitar tanto. A mesma coisa em relação à sua afinidade, que é uma afinidade negativa. Então a gente vai acabar dando menos dano geralmente. Então essa espada aqui é muito boa e ela é bem fácil de fazer. Precisa só de uma pinça do Gawren, uma carapaça de Laoshan... E o Eldor Thank You, né? Que a gente já ganha de presente. Então é uma espada bem interessante. Eu coloquei a decoração de proteção nela, né? Pra gente poder manter as nossas habilidades de Ataque Aplard e High Grade Air Plug. Que vai ser o que a gente vai precisar pra essa quest aqui. Que é a missão do... Não ser urgente. Como eu falei, eu já fiz as missões chaves. Porque eram bichos repetidos, né? Eram bufango, congalalá, queso... E se eu não me engano, qual que era o outro? Era... Nossa, agora eu não vou lembrar. Deixa eu olhar aqui no meu Guild Card. No Guild Card deve ter. É isso mesmo, eram Basarius. Outra coisa que eu fiz também foi o martelo do Tigrex. Pra poder fazer o Basarius. Então se vocês forem olhar aqui... O martelo do Tigrex... Cadê? Aqui. Stripped Striker. Ele sim é um martelo bom, que dá pra gente aproveitar relativamente bem o fio azul dele. Ainda mais se a gente for usando bastante Super Charge. E ele tem um ataque bem alto. Então ele acaba compensando bastante pra gente poder usar. Bom... Então vamos lá. Vou pegar aqui o diálogo com a Necote. Agora ela tá falando que vai dar uma missão pra gente. Uma missão de um ranking um pouco mais alto. Ela falou que geralmente tem a subespécie dele, né? Que é o White Monobos. Geralmente eles não... É... Ficam juntos, né? Mas em alguns casos raros acaba acontecendo. Bom... Então é isso. Vamos fazer ela aqui. Deixa eu só ver como é que tá o meu inventário. Eu fiz uma preparação um pouco anterior aqui. Livros de combinações. Poção, Mega Poção, Cool Drink. Psicocerum pra poder encontrar eles. Max Potion. Carne. Tenho pouca carne, então vou ter que fazer valer a pena. Paint Ball. Flash Bomb. Sonic. Não tenho materiais pra fazer muitas Sonic Bombs, né? Acredito que eu vou receber algumas no Supply, mas... Eu acho que isso vai ser um suficiente. Espero que sim. Farcasser pra gente poder retornar pro acampamento quando o Supply chegar. Ou numa emergência. Trunk Bomb. Trap pra poder capturar, assim que a gente vê que ele estiver fraco. White Stone. Mel. Power Seed. E Genplay Fang pra fazer mais traps. Então vamos lá. Eu, infelizmente, pessoal, não tô com os gatinhos muito bem equipados ali na... Aqui na cozinha, né? Eu tenho que parar um tempinho ali pra poder... Dar uma mexida nele, pra poder pegar um buff de cozinha. Então, eu vou acabar indo sem comer mesmo. Vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil. Mas vamos lá. Vou pegar aqui. Ah, pessoal, pode ser que tenha alguns cortes também nesse vídeo por conta da minha adicção. Já faz um tempinho que eu não gravo vídeo detonado, né? Então, eu posso acabar engasgando bastante, repetindo muitas palavras. Então, pra não ficar tão ruim pra vocês acompanhar, Eu posso dar uns cortezinhos ali no áudio, tá? Então, não estranhe se eu tiver alguns momentos em silêncio e tal. Ok. Já comei a carne aqui. Ah, sim. Eu também, pessoal, aqui nos vídeos do iRank, Eu também estou testando algumas texturas diferentes. Não só as do Vaxan, como eu estava costumando usar, mas tentei usar algumas outras de monstros e algumas de equipamento, de armas, algumas outras de cenários. Só pra ver como é que vai ficar. Então, não estranhe se... Ai, por que que eu estou voltando? Por que que eu estou esquivando outro high-grade plug? Então, não estranhe em eles ficarem um pouco distoantes algumas texturas. Bom, vamos lidar aqui com monobus normal primeiro. Nossa, ele está muito grande. Muito grande. Nossa, eu achei que não ia ter monstros pequenos nessa área. Ele está muito grande, ele não está nem me acertando. Ai! Só porque eu falei ele não pegou. Ok, beleza. Vamos correndo pra cá. E agora eles vão começar a ter um ataque meio que uma finta, né? Pra poder pegar a gente. Corre aí, monobus. Nossa, eu olhei que ia ter me pegado. Vamos quebrar esse chifre seu. O bom da gente ficar aqui é que a gente dá pra explotar essa parte de cima. E fazer ele... E fazer ele... Prender o chifre bastante, né? Isso ajuda. É... Está com carinha de coroa de ouro você, hein? Bem grandinho. Ah, a regreja de plaga ajuda tanto nessa luta. Nossa, é. Mas o daninho dele está alto, né? Eu também não upei muito o set, pessoal. Porque eu estava sem recurso, né? Mas... Essa luta deve ser mais tranquila... Se vocês vierem com o equipamento mais upado, né? É que eu... Realmente eu vou na cara e coragem. Mas não façam isso. Tentem sempre... Cadê ele? Ah, tá aí. Tentem sempre... Vim com o seu equipamento mais... Equipado possível. Equipado não. É... Upado. Se ele prender algumas vezes, ele vai... Vai conseguir dar o stagger. Se não me engano, são dois staggers pra poder quebrar o chifre. Demora um pouquinho? Demora um pouquinho, mas... É opção segura, sabe? Ainda mais se vocês querem fazer... Equipamento dele. Aqui, o primeiro stagger já foi. Nossa senhora! Essa cauda pra cima. Se foi uma mudança que eles fizeram nos primeiros jogos, ele não fazia isso não. Não nesse ângulo. Então dava pra gente sempre ficar aqui e ele não acertava. Entra em rage. Ah, meu amigo, não funciona isso aí não. Tô nem aí. Galera, a Hagrid e o Hyperplug é uma benção desses monstros. Nossa senhora. E aí, amigo? Ah, eu tenho que marcar eles. Já vou eu esquecendo de marcar o bicho. Ah não. Ah não, marquei já. Pra faltar a hora. Tá bom. Vai ser muita oportunidade de ataque a gente ganha. Muita mesmo. Se eu não me engano, tem como ele prender aqui. Tô louco, Franco. Se eu não me engano, ele prende aqui. Epa! Eu só sei que cada porrada dele vai doer. Falei? Falei? Ai ai ai. Esse é o problema de ficar perto do... do pé dele quando ele tá enterrando. E se esse vento pegar e atrapalhar, é morte na certa. Ok. Deixa eu tentar usar uma... Uma Max Potion. Só pra poder... ficar com um pouco mais de HP. Ah! tomar essa Seed também que eu tava esquecendo. No caso, eu não sei se ele tá em Rage. Se ele tiver, eu vou tacar uma Flash Bomb só pra... ganhar um pouco mais de oportunidade. Vamos lá. E... Vira a cara pra mim, deixa eu ver. Ô amigo, vira a cara pra mim, por favor. Ah, acho que tá normal. Ih! Virou no Franco. Aí. Ai meu filho caiu. Que lindo. Deixa eu prender um pouquinho aqui, só pra dar tempo de eu... afiar a arma. Ok. Vamo lá. Aí. Caiu. Vamo pra cauda. Ih! Corre, 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 corre. Entrou em Rage. Não vamos gastar muito... as bombas. Porque o... a gente tem o White ainda. O White vai ser bem perigoso. Bem forte. Opa. Se vocês tiverem com pouco receio, eu não tenho... receio de... ai. De... só correrem quando eu estiver em Rage. Pra poder... não tomarem tanto dano. É a opção mais segura. E tem bastante tempo pra fazer a Quest. Enfim. Então tá... bem tranquilo. Infelizmente o Franco tá sem skills, porque eu... tirei algumas das habilidades dele pra... ele só tinha uma, né? Que era a Demon Float. Mas aí eu tirei pra poder ensinar outras pra ele. Ele ainda tá aprendendo. Então ele tá só na... na cara e na coragem. é... moveu aqui. Nossa Senhora! Foi mentira isso aí, hein? Foi mentira! Nossa Senhora! Ei, monobus. Tô vendo esse roubo, hein? Tô vendo essa roubadeira sua. Vou tirar um pouquinho aqui. Opa! Me escorregou aí, hein? Vai mudar de área? Vai, vai mudar de área. Beleza. Aqui é outra área que a gente consegue exploitar da mesma forma. Eu tenho aquela rampinha aqui. Só tem que tomar cuidado pra ele não pegar a gente. Quando tiver subindo. Vai, vai, vai! Opa! Aí! Aqui vai ter um respodzinho chatão pra poder atrapalhar a gente. Mas tá de boa. Bom que vai ajudando a gente a manter um pouco o nível da barra espiritual. Ui! Aí! Eu vim pra cá pra poder exploitar o chifre dele, mas já quebrei, né? Então tá de boa. Agora não tem como. Nossa! Pô! Esse aí não tava pegando antes não, hein? Pô, baleira! Ih! Rapaz! Tá grilado, hein, monão! Ah! Tem oportunidade! Ah! Tá morrendo! Opa! Aí! Morreu! Relativamente tranquilo. Nossa senhora! Ele tá grande, hein? Meu Deus! Parecendo os monstros da MHG. Os coro de ouro. Opa! Torax aqui! Felizmente eu tô com pouco espaço no inventário, então acho que eu vou ficar só com o Monobus Heart. Olha só! Warven Stone. Esse aqui também é bom. Deixa eu tirar... Ahn... Tirar esse Torax, o Warven Stone vale mais. Carapês... O próximo set que a gente vai fazer aqui no Detonado, pessoal, é a gente vai ter que fazer bastante essa quest, tá? Então eu não tô me importando muito com os materiais, que eu vou ter que fazer pelo menos umas 15 vezes ela pra pegar os materiais no próximo set. Que vai ser um set misturando... É... Monobus... Skull Face... E... Peça de Senatauro do High Rank. Vai ser o set que eu falei pra vocês no vídeo lá da... Da... Correção de crítico, né? Que vai dar pra gente... Sharpness mais um... E Reclas Abandono mais três. A gente vai conseguir usar com as armas do Tigrex... Pra poder pegar fio roxo ainda no... No High Rank. Não, vai ser muito bom. Ahn... Eu acho que o outro Monobus vai estar pra lá. Geralmente ele fica naquele outro deserto. O problema é que geralmente ele fica escondido, então a gente tem que ficar passando perto dele ali. Hum... Deixa eu checar aqui como ficou o Serum. Parece que eu trouxe, né? Ah, tá. Ele tá na... Vixe! Ele tá no ninho do Cefadrome? Ele deu uma enterradinha ali. Torcei pra chegar nele. Já tá pra cá. Ah, tá ali. Aí. Marcou não? Ah, agora marcou. O outro que tá grandinho. Ok, acho que aqui não vai ter zona pra ele poder ficar preso. Não vai dar pra gente poder exportar isso tanto. Vem Monobus, vem Monobus, vem Monobus. Vem Monobus, vem Monobus. Vem Monobus. Sempre sair de perto, né? Inventar de enterrar e sair de perto sempre. Não ficar muito atrás dele, né? Por conta dessa causa. Mesma coisa de Diablos, né? Ah, é. Agora eu também. Ou não. Deu uma esperadinha ali. Acho que ele vai mudar de área. Ou não. Opa. Doeu essa aí. Doeu só um pouquinho. Aqui. Deixa eu usar esse tempinho só pra poder me curar. Vamos lá. Nossa, quase. Ai, ai. Opa. Olha. O safado. Ainda pegou. Ele ainda não tá em rei. Tá no tempo de eu poder curar um pouquinho. É. O pessoal não dá pra ir muito de cara nele ali. Porque as partes dele tão muito duras. Então é melhor dar uma... Segurada. Agora ele vai entrar em rei. Ou não. Vamos lá, Monobus. Vamos lá, Monobus. Agora entrou. Oi. Não entrou não. Tá lardinho? Ô Monobos, para de correr aí, por favor Paradinho um pouquinho Probsec Essa é a parte jata de enfrentar Monobos E diablos O legal é a gente enfrentar eles com pellet Que é uma arma que Um tiro que parece uma 12 Então ele corre e você só vira e atira na cauda dele Nossa, é muito fácil Muito bom Infelizmente eu não tinha Uma arma de pellet boa liberada E acabar fazendo Acabou me tomando muito tempo Agora é pra gente Ai Ai Nossa senhora Vai me matar Vai matar Nossa, quase Caramba Isso aí ele spamou Rapaz Vou pôr aqui As minhas seeds Ela vai ficar quieta aí Vai saber não Ah, mudou de área Foi pro grande deserto ali Rapaz Ele ali tá agressivo Ok Então jogar de pellet com eles é bem fácil Mas Eu acabei vindo na cara e coragem Como eu sou Acho que tá relativamente tranquilo também Fora uns combos ou outros ali que eles estão pegando Mas no geral é bem de boa É, eu vou por cima Não vou cruzar aquele deserto não E o pior que eu preciso né Do chifre dele Agora que eu tô lembrando Eu vou precisar de Três chifres dele Pra poder fazer a armadura Três chifres não Vou precisar de Três chifres normais E três do chifre dele G-rank Ué Bruno, como assim Chifre G-rank? Você tá no High-rank? Pois é né Mas Monoblos só tem No caso White Monoblos Só tem a versão dele do Do High-rank né Então ele acaba dando material de G-rank aqui também Só que é mais chatinho de pegar É, o problema desse deserto é que ele é tão grande Vem cá Monoblos Você tá atacando quem? O Franco não tá aí não Hã? Uma apaga Aqui Pra poder bater nele Tem que vir aqui Não nessa parte Na asa Porque na asa dá pra poder pegar Bom, agora acabou as minhas sonhas Ah, o Supply Daqui a pouco eu volto lá Ô Curvinha Eu gosto na primeira geração Que até tem as vezes Que ele dá só uma corridinha rápida Pra frente Ele não vai muito longe Mas depois de lá Hum, tomei 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 Hum Não tem jeito Quando ele pega o vento ali Só esperando você entrar no seu rage aí Pra eu jogar essa Flash Bomb Ai Pela hora Pela hora Pela hora Pouco o drink Acabar Vamos lá Fica paradinho Essa aqui Essa aqui é a experiência Monoblos Diablos Média Nossa senhora Quase me matou Achei que ele ia ficar parado Mas não Ele inventou De Ai Vou levar Vou levar Não Nossa Quase Ele inventa de enterrar Nossa Do lado Do Franco Ai Ai Só vira Ah Ignorou Minha Flash Bomb Lindo Nossa senhora Que dano Vou morrer Vou morrer Aquela Max Potion De emergência Rapaz Tem que repor Minha Seeds Também Mudou Diário Tá Grande Deserto Bom Como eu tenho material Para fazer trap Vamos aproveitar As traps De emergências Tá aqui em algum lugar Tá ali Calma aí Calma aí Calma aí Não tem estudo de estamina Não Amigo Ficou paradinho Nada Nada das paintball Que lindo Ai ai Passou certinho Debaixo da perna dele É pessoal É pessoal O que faz essas quests Demorarem Geralmente É o tempo Que eles ficam Enterrando Correndo Todas essas coisas Ai Faz demorar Muito Aqueles Tão Tão Difíceis Ou Que Tá complicado De lutar Mas é porque Demora Mesmo Eles ficam comendo Muito tempo De quest Estamina Aí A mente Caiu Tô esperando Entra em range Pra usar a trap Mas É com calma Pessoal Calma e paciência Acosta e vai Dela Só não afobar Ai E agora Eu tomei Ai ai Aproveita Essa treta Aproveita essa treta Vai Não O problema É que ele não pode Passar por baixo Da treta Se não Dá ruim Ah Mudou de área Ah Que lindo Eles adoram Fazer isso Tá bom Vai Já que eu vou ter Que cruzar o deserto Deixa eu Pelo menos Eu Eu pegar Alguns itens Aqui no supply Nossa Que supply Chechelento Fazer nada Pra high rank Beleza Examine o ecstone Ação E vamos lá É pelo menos que é mais fácil de enxergar o mapa Agora O bom é que eu consegui pegar essas texturas do mapa Que vão mostrando onde tem os pontos de coleta Isso é bem interessante Eu peguei acho que foi num vídeo Ou numa live do Siof Eu acho Eu tenho um tempo que ele compartilhou Eu vou tentar procurar e deixar o link aí na descrição Aí eu também estou usando algumas texturas do HD Project Infelizmente né Você não foi para as áreas que eu consigo quebrar o seu chifre Eu tenho que vir muito essa coisa Oi Ai Não deu tempo Ai Nossa Tonchei Tonchei Muito bom, caramba! Eu tô com esse agora do tempo da quest. Ah não, tem 20 minutos ainda. Dá tempo. Ele é bem inchadinho, mas dá tempo. Tá mais rapidinho aí pra sair da areia, né? Nossa, tá ruim de ficar batendo. O que você quiser? Tá mais rapidinho. É o que você quer. Eu vou agir, eu vou agir. Eu não vou agir. Mas eu não vou agir. Eu vou agir e eu não vou agir. foi? na hora que eu... ou não, ele só decidiu que não ia aceitar a minha sonic bombe não, não, não! nossa, quase! é, mas agora eu entro em rage, né? então... agora as coisas vão ficar mais complicadas vou usar essa seed aqui, sempre é bom ter mais defesa, outra seed pra mais ataque, esperar a minha trap lá acabar, né? porque infelizmente ele me sacaneou ah, tá tudo acabando aqui, tá ótimo! as poção, as drink, tá tudo acabando ah, consegui colocar a trap ui? ah, que lindo! ah, destruiu a trap, que lindo! oh monobo, você tá de sacanagem com a minha cara hoje, hein? rapaz! quer dizer, vai mudar de área? vai vai ai ai eu esperando que eu ia fazer um videozinho rápido felizmente não mas vamos lá que vamos dar conta cara, se eu perder a minha ultima trap eu vou ficar muito chateado MUITO chateado meu deus! monobos! pelo amor de deus! vem pra cá corre aí, amigo! nossa senhora deixa o franco aí, por favor ô louco, velho! aonde você vai? ele bucou ali no... fora do mapa e... e aforçou ele a voar pra cá tá bom, né? corre aí aleluia! uma trap funcionou e não, por que eu vou ficar rebatendo com a espada? que lindo! taaamo! E o pior que é bom quando a gente consegue pegar vários golpes na perna É que ele fica caindo toda hora Mas tem umas horas que tá difícil Oh, é Ah, muda já Deixa eu ver se eu consigo combinar Ah, tem uma mega potion a mais Ok Ai Tropecinho Ah, muda já Ai, eu adoro quando você faz isso Mas hoje você não tava cooperando, né, monudo? Aê, morreu Finalmente Caramba Achei que ele não ia morrer Caramba Matamos aí O cara passa de monobos branco Ah, é Eu tenho certeza que se eu fosse fazer sem tá gravando Ia ser tão mais tranquilo essa quest Mas só porque eu tô gravando os bichos tão escolhendo Não Já que você está gravando Vamos sacanear você Vamos fazer tudo pra ficar mais difícil Ai ai Os bichos tão grandes Será que a gente vai ter coroa de ouro? Vamos ver Caramba Perdi todas as trepas Esses monobos estavam de zoeira comigo Ah, tá bom Vamos voltar ali pra vila Olha só O Franco já tá com a picaretinha já de machalite Vamos ver qual vai ser a próxima que ele vai pegar Ah, vamos mandar pra box Corapês Torax Top grade Redhorn Ah, esse aqui é o de rank do monobos Do vermelho, né Quer dizer, vermelho não É Marrom Olha só Eu falei que eles estavam grandes Coroa de ouro Vamos salvar aqui Estou aqui, pessoal Acho que já deve ter aberto Pra gente poder fazer Ah, tem um diálogo novo Ah, uma joia exclusiva do High Rank, né Que é a Lápis Lazuli Limitada somente ao Rank Out, né As Série U tendem As armaduras da série U tendem a ter bastantes slots Beleza, vamos ver aqui Ah, não vai ser bom Vai ser a plate pra começar Essa aqui, ó Monodevel meio U Que a gente vai precisar de dois do chifre do G-rank do monobos Um monobos rush Que é só o item mais raro do monobos, né Mas vamos precisar de um dele Mais três Torax Ah, no caso mais uma Torax, né Porque a gente tem duas Diferença Nível 1 já vai dar 58 de defesa Nossa armadura tá com nível 12 Com 60, né Ela vai dar Fiação, Expert E potente O que é a Adrenaline Não sei se a gente vai conseguir pegar a Adrenaline mais 2 Mas espero que sim As lobos a gente vai fazer do Cenatar Que a gente não liberou por agora E a gente vai pro Cinto Que é do monobos também E a calça A gente pode fazer a do monobos Ou Se tudo der certo Dá pra gente poder comprar aqui Depois a gente derrotar do Ratalos Essa aqui Que é a Chrome Metal Boots Que ela tem Torso Ink Então ela vai dobrar os pontos de habilidade Da nossa peça de peito Que é basicamente a mesma coisa da 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 calça, né Então pra gente poder perder menos itens E também tem que farmar menos daqueles monstros Porque ele vai precisar de mais 2 Torax Mais 5 Carapês 2 Chifres de monobos branco normal Do Low Rank E 3 Descaravelhos raros Então vamos ver A questão é que ela tem 2 slots Mas esse armadura já vai ter bastante slots Porque a Galtrith que a gente vai fazer Que vai ser do Cenatar U Ela já tem 3 slots, né Então A gente não vai ter problemas A gente vai fazer as joias de De Opa Deixa eu voltar aqui Também vamos fazer as decorações de artesão Pra gente poder pegar o Sharpness mais 1 Que vai lápis lazuli Garra de Senatório do High Rank E Carapassa de Lauchan A gente vai precisar de 2 dessas Se eu não me engano E Acho que era essa aqui Celebrity Joel A gente vai precisar de 4 Ah, aqui ela precisa de 2 slots É, então talvez precisa realmente da 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 calça, né Por conta dos slots São 3 de expert Precisa de chifre de teostra Do High Rank Ah, esse aqui vai ser lindo E Lápis lazuli Joel também Já precisa de umas 4 dessas 4 vezes 3, 12 É, eu acho que vai ser mais ou menos isso Ah, pessoal Antes de encerrar o vídeo Vamos só conversar aqui com a Necote Pra ver esse diálogo dela É isso aí, agora podemos pegar mais quests dela E ainda recebemos um commendation Mas é isso, pessoal Vou deixando esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau